As obras do antigo restaurante Próximo ao Cristo, que vai receber um laboratório de ciências da Unifal, continuam e agora é realizada a revitalização do banheiro. Nesta primeira fase foram colocadas todas as esquadrias metálicas, vidros, realizada pintura e já foi iniciada a parte de acessibilidade. No entorno, uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos realiza o corte da grama. Toda a obra está orçada em cerca de R$ 500 mil com recursos do governo federal e contrapartida da Prefeitura. Até o momento, 50% dos recursos foram liberados e o restante só após uma avaliação do serviço feito até aqui. De acordo com o secretário de Turismo, a previsão é que tudo fique pronto até o mês de julho deste ano. Nós recebemos em torno de R$ 250 mil, que é a metade do valor total do projeto. Então, com esses R$ 250 mil, foram retirados o piso antigo, foi feito um novo contrapiso, passado eletroduto das instalações elétricas que virão. Foram feitos os banheiros e a cozinha, quer dizer, uma cozinha para atender os funcionários. Foi feita a pintura da estrutura metálica e foi feita toda a parte de esquadria metálica, que é tudo em alumínio. Então, nós já colocamos os vidros. Então, essa primeira parte dos R$ 250 mil será medido agora nos próximos dias. Faz a medição, a Secretaria de Obras faz a medição, a Caixa aprova e aí nós recebemos os outros 50%. A Secretaria de Turismo ainda prevê a realização de outras duas obras. A primeira deve trazer melhorias de acesso à rampa de voo livre e a outra ao Observatório Municipal. Tudo está orçado em cerca de R$ 2 milhões. O projeto já está pronto, mas os recursos ainda não foram liberados. A estrada de acesso à rampa deve receber pavimentação e outras melhorias. Já o Observatório, muito danificado pelo tempo, quando reformado, será um planetário aberto ao público. São R$ 2 milhões que serão gastos no acesso, fazer, então, vamos dizer, o acesso com piso ecológico, que permite que a água penetre no solo, então, vai ser o acesso até a rampa de voo livre, até o Observatório Astronômico. Vamos fazer novos banheiros lá na rampa de voo livre. Vamos fazer também um estacionamento lá na rampa. Essas obras seguem o objetivo de deixar a cidade mais atrativa para o turista e para o morador. A previsão é que a Fonte dos Amores também receba reparos. Todos os esforços estão sendo feitos nesse sentido. Vamos licitar brevemente, mais 15 dias, a Fonte dos Amores, onde serão feitos novos banheiros, um paisagismo novo, uma melhora na acessibilidade. Então, o cuidado é justamente esse, de resgatar todos os pontos turísticos de Poços de Caldas. A Fonte dos Amores A Fonte dos Amores